Exatamente, ao retornar do final de semana, tomamos conhecimento através da delegada Silvana, que foi a delegada plantonista do final de semana, que um indivíduo teria sido preso em flagrante na cidade de Capinzal do Norte. Trata-se do indivíduo Jairo Nascimento dos Santos. Segundo as primeiras informações, o Conselho de Tutelar foi avisado de que um indivíduo estaria agredindo uma criança, e logrou entrar em contato com a polícia militar para que esta fosse ao local verificar a veracidade das informações. Os policiais militares chegaram ao local, constataram que a criança apresentava de fato algumas lesões, marcas de lesão corporal recente no corpo, e conduziu tanto a genitora quanto o atual convivente da genitora da criança até a delegacia de polícia. Todos foram trazidos aqui à delegacia, a delegada Silvana iniciou o procedimento, ouviu todos os envolvidos e entendeu por autuarem flagrante delito, até porque todas as informações estavam nesse sentido, o indivíduo Jairo, pois segundo as informações da mãe e de alguns vizinhos, ele teria, na noite anterior, agredido essa criança de um ano, teria desferido alguns golpes, inclusive chegado a esganar a criança por algum período. Doutor, qual a gravidade desse crime? Trata-se, segundo a autuação inicial da delegada Silvana, trata-se do crime de lesão corporal, de natureza grave, pois essa criança apresentava uma série de marcas pelo corpo, mas o procedimento ainda continua, nós já temos algumas outras pessoas intimadas, dentre eles os avós maternos, que na verdade são os que estão agora com os cuidados da criança, para que a gente conclua essas investigações e verificar se a tipificação correta realmente será essa de lesão corporal. Doutor, uma situação covarde, né? Criança indefesa de um ano e qual o sexo do bebê? Sem dúvida nenhuma, situação bastante delicada, trata-se de uma criança de sexo masculino, de um ano de idade, ou seja, completamente possibilidade de resistir a essas agressões causadas por esse indivíduo.